Esse vídeo aqui hoje é para a Mariana, que ela estava em dúvida. E aí, Pavone, vou para a Celebration? Para que bairro que eu vou? Então eu trouxe vocês aqui em Celebration para a gente conversar um pouquinho sobre Celebration 2022. E aí eu vou falar para vocês das características de Celebration. Foi fundado lá em 1990. Eu gosto de dividir Celebration em três partes. A gente vai ter essa parte aqui onde nós estamos do lado do centrinho, que é o coração de Celebration. Depois nós vamos ter uma segunda fase que foi construída em 2015, que é mais ao caminho da High School de Celebration, ou seja, afastado daqui do centro. E depois nós vamos ter a terceira fase, que é um condomínio novo que está sendo construído em Celebration. Mas tem fila de espera, está difícil de conseguir uma casa lá. Mas vamos falar da parte principal daqui, que é o que faz com que Celebration seja tão querida por todos. Você viver do lado desse centrinho que a gente tem é a principal característica. O sossego, a tranquilidade, você poder ir a pé, descer do seu apartamento, sair da tua casa com o seu carrinho de golfe e poder curtir uma manhã gostosa como hoje aqui do lado do lago, com bons restaurantes, com bom entretenimento. Nos finais de semana, os eventos na Main Street é um lugar muito aprazível, muito gostoso. Vamos falar um pouquinho dos preços. Aqui nós vamos ter apartamentos. Apesar de não ser um produto principal daqui de Orlando, Celebration traz alguns apartamentos que vão iniciar perto dos seus 300 mil dólares um apartamento de dois dormitórios. Depois a gente passa por algumas townhomes e single families na faixa de 600, 700 mil dólares. E depois nós vamos para as grandes single families, que tem um pouquinho mais de quintal, que pode até ter aquela casa em cima da garagem, a famosa casa da sogra, que o pessoal gosta bastante aqui em Celebration. E a gente vai aí subir de 1 milhão e 200, indo aí até 3, 4, 5, 10 milhões nas mansões que a gente tem aqui também ao redor do campo de golfe. É isso que eu queria trazer para vocês de Celebration. É um lugar gostoso de se morar, é um lugar tranquilo, é um lugar com excelentes notas de escolas, afinal, a gente tem a Elementary e a Middle School de Celebration, que fica dentro de Celebration. A gente tem uma série de clubhouses espalhados entre os condomínios de Celebration. E a gente tem os caminhos pela mata, onde você pode caminhar e curtir, viver com essa tranquilidade em contato com a natureza. Era esse o recado que eu queria dar para a Mariana, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o que é Celebration e volto aqui no próximo vídeo.